Então guys, episódio 19 aqui da nossa série de um pobre deprimido dono que eu trago para vocês aqui com o maior prazer Valeu, todo mundo deixou muito gostei no último vídeo, ajudando bastante o nosso canal Então deixa o teu like e te inscreve que sempre vai estar fortalecendo aqui o nosso conteúdo rapaziada Hoje é terça-feira no FIFA, vamos ver o que tem aqui de bom, se é algum DME novo para fazer Só saiu esse Ciro Imobili aqui, que é a seleção do torneio da UEFA Champions League, é Team of the Group Stage, então ele não evolui É uma carta 88 de overall, até que ele tem bons stats, um bom atacante até, 87 de agilidade, 88 de frieza Porém, eu acho que não vale a pena porque ele não upa né rapaziada Então tu vai estar mandando um elenco 84 e um elenco 83 por uma carta que não vai upar, tá ligado? Boa noite para o melhor chat e o melhor streamer da Twitch, TMJ Britão Boa noite meu gostoso Então não gastem suas surragens rapaziada nisso aqui Porque talvez, se ela upasse, talvez, aí sim, aí sim a gente poderia dizer que vale a pena Já fez os desafios do background não? Então dá uns pecos da hora né A gente pode fazer hoje umas escolhas de jogador raro, melhoria o CL81+, vamos fazer os grandes confrontos E deixa eu ver os objetivos aqui Isso aqui só resta dois dias para fazer esse comand aqui, é muita mão né Bora então, vamos fazer aí Coritiba, vamos fazer esse aí, eu quero fazer esses gols de falta aí Gol de falta direto, é só bater a falta normal e fazer o gol? É só isso? Que esse que é o mais chato de fazer Então guys, terminamos aqui o desafio do o melhor de background Né, vai dar vários pecoszinhos aqui, incluindo um pacote de jogadores raros Então, vou resgatar tudo aqui E bora, bora aqui, bora abrir 300 de XP ainda Estou vendo o Marcos aqui, o que eu desbloqueei Boa rapaziada, marque 500 gols Com uma classificação de elenco de 8x5+, Pacote Jumbo Delícia Progresso nas temporadas Ah, aqui ó, já desbloqueou Quem será que eu pego aqui rapaziada? Teju Jong Geiyong Eu vou pegar o Aidu mano, só porque ele é do time do Kudê, tá ligado? Pegar o Aidu só porque ele é do time do Kudê Ah, mas eu nem faço time da série A, tá ligado? Essa carta aqui, se tu bota uma sombra nele, ele fica pica Ah, pera aí rapaziada Se a gente der mais umas assistências aqui, ó 488 Se a gente der mais umas assistências aqui, ó Mais um pacote Jumbo Vamos resgatar aqui, ó Vamos resgatar Tem que dar 12 assistências aí 12 assistências e dar mais um pacote Jumbo de jogadores raros Tá ainda no chat aí, Curitiba 12 assistências e tuquita aí pra nós E aqui rapaziada Mais um também concluído 500 assistências com uma classificação de elenco 8.5 também Que dá um pacote Jumbo, rapaziada Dois pacotinhos de 100k 10 pacotinhos então, mano Vou colocar os melhores no YouTube 8.3 mais telão Só coloca os telões aí, tá? Nos nossos vídeos Porque é muito packzinho, às vezes, aqui que não, né? Mas tem grandes confrontos ainda pra gente fazer, hein? Pacote hoje de dois jogadores raros Telãozinho? Acho que é telãozinho esse aqui França L.E. Por favor, Mendy Ah, mano Ah, se viesse o Mendy, rapaziada Tá aí no bait, mano Mas tá bom, hein? Uma forragemzinha 8.4 Dos desafios aí, mano Dos desafios que saíram aí do back E o Marcos 500 gols, 500 assistências Ih, rapaz Cartinho especial Suíça é É o L.M.D. Esse aqui eu já tenho, cara L.V.D. Acho que eu já tenho Que merda, mano Ah, pelo menos era negociável o que eu tinha Perfeito Pacote jogador Ó, agora sobrou os três melhores packs, hein, mano Pacote jogadores raros Pacote jumbo Dois pacotes 100k Pelo menos num desses três tem que vir um andador aqui Pelo menos num desses três aqui tem que vir um andador, mano Pacote de... Dá olha aí, ó Ha, libertadores Fabra Laiton Isco Vem o Isco Pavar Herrera Limer Fipeclich Mas calma Esse de 100k Pelo amor de Deus, Iê Os de 100k não, Iê Duas brilhadas Três brilhadas Vamos lá, Iê Num desses aqui tem que vir um andador E vem um out Olha aí Andador, hein Espanha Mei Ah, vai se lascar, mano Ah, mas tá bom Vou guardar pra forragem Davi Silva Vamos ver se vem um Mendy junto Ienaga Ryus Portu De Jong É, pelo menos vem um andador, né Não vamos reclamar Terceira brilhada Terceira bilhada Mais um andador Respeita a nossa história Inglês Atacante Tá bom Mais uma forragem Caneludo Ele voltou Ele adora voltar Caneludo sempre volta Caneludo Renato Augusto Tá bom, mano Tá bom, tá bom Feito Então mandamos o Dubrac Aqui Que era repetido Uma escolha de jogador raro Depois a gente faz mais Desses escolhas de jogador raro Opa Tá aí, rapaziada Aquele volante que eu tanto pedia pra vocês Ele chegou ao clube Meu Deus do céu Boa Vamos dar um jeito de linkar Depois dele Ih, tirei Então os grandes confrontos da UEFA Concluídos Por que que o pau que bate em Chico É o mesmo pau que bate em Francisco Vocês já tiveram essa pergunta na escola de vocês Ó o Mendy chegando Ah, caí no beijo de novo E esse é o Prime Electro de jogadores com 6 raros Telãozinha Ih, rapaz Laranjinha Da Europa League É seleção da Europa League? É seleção, rapaziada Eu acho que é, né? Igazis Uma boa carta aí pros swaps Valeu demais aí Nakamura E agora Pode descansar aí, Felipeira Obrigado aí Conseguimos aqui, rapaziada Então aí Quase 5 horas de live aí, mano Fizemos aqui o comand também completo Completamos aqui o comand Agora vai dar 5 packs aqui pra gente E esse comand que a gente vai usar Acho que pra forragem Vamos abrir os packs agora Não, agora eu tô mortão, mano Os marcos eu vou fazer outro dia Os marcos, tu diz as cartas de marcos? Quanto aí, rapaziada 95 de ritmo, 80 de finalização 80 de passos Deixa eu ver esses estéticos aqui dele Da carta completa Deixa eu ver se dá pra Ele é 4 de finta e 3 de perna ruim Média baixa Isso é meio ruim também, né? Aero aceleração Pique Correria Excelente, né? Agilidade 90 A frieza é baixa O fôlego é baixo Finalização só 80 O chute de longe é ruim também Talvez tem que botar calibrado nele Pra ter mais chute de longe Mais sinalização Frieza bem baixa, né? 7,8 Condução é boa Agilidade é boa É, rapaziada Eu acho que é uma carta pra DME mesmo, mano Ou Se tu fez o DME do Lewandowski Que tu faz primeiro dono Se tem o Davis ali Pra linkar Ajuda Mas eu acho que não é um jogador Tão competitivo, né? Um jogador raro de classificação 75 mais Se vier um telãozinho Já tá safe É, Libertadores Pelerano A gente tirou hoje, né? O De Jong No Player Pick Escolha de Player Pick Tiramos o De Jong Lembra que eu tinha um Sissoko? Agora ficou o De Jong Na volância Junto com o De Bruyne Melhorou o volância O time tá bem completinho agora A gente tinha tirado o Walker também O único aqui que eu tenho Que eu comprei é o Gomes Deixa eu até ver se subiu o preço dele 55k É, já tá caindo É, já tá caindo 44k Não para de cair o Gomes aqui Então chegou, rapaziada O grande dia Recompensas do Rebels É que não deu pra gente pegar o O Rank 1 Da primeira divisão Deu pra pegar só o Rank 2 Mesmo eu jogando todas as partidas Não fechou o Rank 1 Deu o Rank 2 Que dá 4 mega pacote raro E a Weekend League Vocês já sabem, né? Eu joguei só até o Ouro 3 Porque a gente deixou pra jogar 15 20 jogos 20 jogos no domingo Nunca mais eu vou fazer isso Porque não dá, mano Jogar 20 jogos Querer jogar 20 jogos Perdi um monte de jogo seguido E deixei só no Ouro 3 Mas os Player Peaks do Ouro 3 Vocês sabem, né? Vou começar pela esquerda Aqui, mano Olha aí, rapaziada O Ouro 3 já é melhor que Que Ouro 1, ó Tiramos um 8,6 aqui, ó Antony Lampes Salah? Hum... El Arabi 8,4 Tá bom Pode atualizar aí, chat Quem puder atualiza pra mim Os Player Peaks já Lopes 8,6 E Al Arabi 8,4 Então tem 7 pacotinhos aqui 8,3 mais Tô colocando no nosso vídeo O que for Menos de 83 mais Eu não coloco mais Nos nossos vídeos Mais um merda pacote Aqui com 18 Ih, rapaz Não vai vir nada, mano 8,4 8,4 aceitando, hein? Marquinhos Tá nice Nice, nice, nice 8,5 Tá bom Meio Ibai Gomes Se sair Demieno Nossa, rapaziada Mais um The Young E esse aqui é negociável Ah, pena que ele tá baratinho, mano A gente tirou esse The Young aqui no Jogador Ouro Raro, ó No Player Pick de Jogador Ouro Raro Mas tá bom, tá bom São 10k ali a mais Não esqueçam, rapaziada De dar exclamação loja Autorizar o aplicativo da Stream Elements Pra vocês fazer pontos Assistindo a live Acerb de novo, cara Só tira esse Acerb 4 mega pacote raro Aqui tem que ter um andador Pelo menos um desses 4 aqui Não é andador Mas espero que seja telão Nossa Bandeira é da Hungria, cara Não me assusta, Puskas Pega pacote raro Vamos lá, mais um Nesses 4 Um tem que ser andador Olha aí, ó Andador Vem, Mbappé Que isso? Que isso? Ah, é informe É o Arabe Pensei que a gente tirou Nos Player Pick Ahn Arabe Vila Tá até 94 de PC Esse Vila Mando o Neymar E aí Só pra fechar o timezinho Do Pai Espanhol Carva Espanhol Do Celta de Vigo Só pra mim ficar me lembrando De Eduardo Do poder Hugo Maggio Só pra me sentir saudades De poder De jogadores Vamos lá Vamos pra esse da esquerda Tirei um Hacktick Agora vamos pro da direita Nossa Cheguei Que é que tá chegando Na live agora Pra ver esse colinho Maravilhoso Ah, eu vou colocar ele Nas águas Eu acho Nem que eu meto Um Sombra nele Sérgio Ramos Maravilhoso Ah, dá pra fazer isso aqui Deixa eu ver Bota Eto'o aqui Gomes aqui E Sérgio Ramos Aqui Ó Aí rapaziada Fechou as águas Já Ramos e Gomes Se a gente usar O Walker De zagueiro Já mete uma sombra Aqui no Ramos Feitoria Olha aí rapaziada Mais um zagueiro Pica pra nós Cara O time tá se completando Rapaziada Falta só um volante Cara Essa conta tá muito Colo Tá louco Saiu aqui né Então rapaziada Bruno Fernandes 91 Ele tem mais ritmo Que o De Bruyne 82 80 Tá muito boa A carta dele Rende em qualquer Mano Tu vou botar ele de meia De atacante Volante Se tu botar Sombra também 99 de fôlego Só que lembrando né E vocês lembram Daquela vez Que saiu a carta Do Do Bruno Fernandes De geral Fez lá no FIFA 20 Aí depois Ela veio de graça Lá no final do FIFA Lá nos objetivos Quem é que lembra Era o Bruno Fernandes Pro ATM mano 90 de verão Ficou da hora Toquinha cara Na foto dele Gostei Gostei É primeiro dono Mas comprou Sim É que eu tinha dito Que tipo Quando faltasse O jogador meta Pro time Eu ia comprar Tá ligado Eu ia comprar Quando faltasse Por exemplo Um jogador só Eu ia comprar Daí faltava Zagueiro Daí eu falei Ah então Eu vou abrir Sessão e vou comprar Mas muito caro Tá louco Quantos elencos Pede aqui Ó daria um elenco 8,7 Faltaria comprar Só umas cartinhas Pra fechar O elenco 8,8 O elenco 8,8 É 300k Então Ele vale Ele custa Quanto? Ainda assim Eu ia ter que gastar 600k Pra fazer O Bruno Fernandes Mandando ainda Esse elenco 8,8 Aqui Eu ia ter que gastar Cerca de 600k Primeira Vamos lá Rapaziada Ih Tiramos um 8,2 Que eu já tinha Então eu vou pegar O Nático Vamos pra do meio Aqui agora Lucas Vasquez Lucas Podre Vasquez Agora um 8,5 E aí? Roberto Firmino Eu sou Eu não sou Cagado Nessa Porra Olha aí Uma baita De uma forragem Pra nós Se quiser Dá pra usar Firmino Ah Para Bravo Brabo Do player pick Raro Tô vendo Tô cagando Pegar o Benitz Olha aí Outro Mano Outro Outro 8,5 Velho Ah Mano Vamos fazer Mais Aqui Mano Só tô tirando Coisa Boa Nesse Player Nesse Player Peek Aqui Raro Tô Tô Torendo Vou começar Por esse Aqui Da Direita Jesus Mano Eu só tiro Coisa Boa Nessa Porra Mano Eu vou Gastar Um Milhão De Coins Rapaziada Eu vou Gastar Um Milhão De Coins E Vou Torrar Tudo Nisso Aqui Cara Cara Se vier Mais Dois Pican Um Desses Aqui Aí Mano Vai Se Foder Robin Dest Vou Pegar Robin Swaps Da NdV X Michael 84 Mano Muito Bom Vé Tamo Fazendo Várias Forra Aqui Foi Footfreeze Vamos Lá I DMA Do Marque Que Ídolos Primes Em Pacotes Footfreeze 11 Itens DMA De Jogador Vamos Ver Vamos Ver Tá Saiu Marquinhos Aqui Footfreeze Volante Cartinha De Volante Dá Pra Usar De Zagueiro Se Quiser Tem Pace Pass Interessante A Carta Do Marquinhos Aqui Mas Eu Quero Saber Dos Icon Cadê Os Icon O Que Tchê Henry Pacote De Ídolo Médio 89 Mais Tá Pera 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 Aí Tchê Henry 90 Por 17 Tokens Beleza Escolha De Jogador Ídolo Básico Para 1 Troca 17 Itens De Troca De Ídolo Para 1 De 3 Ídolos Básicos Mas Quais serão Os 3 Ídolos Básicos Pacote De Ídolo Médio 89 Mais Pacote De Ídolo Médio O Prime Raikar 90 2 Pacotes Ultimate 5 Pacote 8 5 Pacote De Jogadores 5 Raras Com 8 5 Mais Pacote 8 3 Com 25 8 3 Mais Vidic Baby Muito Boa Carta Do Vidic Baby Cara Muito Bom E Só 7 Itens De Swaps Pacote De Ídolo Básico Que É Também 8 8 Tokens Só Hag 89 Com Quantos Tokens 9 Pacote De Ídolo Básico Médio Ídolo Básico Médio Com 10 Tokens Sucker Baby É O Baby É O Baby Né Do Sucker Pacote De Ídolo Médio Troque 12 Itens Para Ganhar Um Pacote Com Jogador Ídolo Médio Beleza E Kuman 91 Kuman 91 É É É Rapaziada Vale Muito A pena Pegar O Zagueiro Aqui O Vidic Eu Esperava Mais Bem Mais Eu Acho Que O Que Vai Valer Aqui Manos É Arriscar Nos Pacotes Tá Ligado Pacote Ídolo Médio 89 Mais Só Que A chance De vir Outra Porcaria É Grande A chance De vir Porcaria É Grande Deixa eu ver Uma coisa Aqui Aí tem que Esperar Dois Meses Né Cara E o Time Aqui Do Footfreeze Deixa eu Ver Aqui Vamos ver Os times Do Cartinhas Do Footfreeze Saiu Mané Casemiro Bernardo Silva Verratti Martínez Martínez De ponta Direita Tem o Nani Torreira Golovin Sané Daorinha Até esse Design O Mané Veio de Atacante Rodrigues Sané E Golovin Tem outra Parte Aqui Não Mané Bem Usável Agora O Resto Comum Torreira De lateral Esquerda Nani É 5 5 Swaps Caralho Rapaziada Bolacier Mano Agora Que eu Vi Aqui Objetivos Não Tinha Visto Aqui Bolacier Eu Tinha Esse Bolacier Mano No FIFA 15 Eu Usava Bolacier Mano Bolacier Tots E É Tudo No Obra Prima De Gerência Tá Troca De Ídolo Vença 6 Partidas Do Amistoso Com Pelo menos 5 Jogadores De Primeiro Dano Da Premier Barbada É Barbada Premier League Série A La Liga Tudo Com 6 6 Partidas Do Amistoso Com 5 Jogadores De Primeiro Dano De Cada Liga Tá Faça Go Em 10 Partidas Diferentes Do Amistoso Com Uma Liga Esquentando Faça 20 Gols Ah Barbada Mano Barbada De Conseguir Quer dizer Esses aqui Não vão dar Esses aqui O Aquecendo Tá Aqui Dá 1 2 3 4 5 Troca Dídolo 2 Vezes 5 Partidas Ah Mano Tá Fácil De Fazer Estou 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 Que a mesma coisa Do ano Passado Eles até Diminuíram O número De jogadores De primeiro Dono Eles colocaram Só 5 De primeiro Dono Facilitaram Até Tá no Limite Aqui Como a gente Tem bastante Forragem Manos Vou fazer Este Marquinhos Aqui Pra usar Ele de Volante Ou Zagueiro Futuramente Então Tá aí Manos Tá Concluído Mais um DME De uma Cartinha De primeiro Dono Marquinhos Manos Acho que Eu vou Botar Soma Primeiro Por causa Que ele Tem 79 Só De Pace Mas Depois A gente Vê Se Outra Carta Seria Boa Ele Tem Bastante Atributo Defensivo Então Então Ele vai Marcar Melhor Que eu Acho Que o Deion Dele Vale 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 o Teste Em duas Posições De Volante Ou De Zagueiro Ok Agora MEI Pra SA Nem Precisa Olha Já Tá Com Dez Ali Tá Eu Vou Colocar Sombra Que Aí Com Dez De Química Ele Vai Ganhar Fica Com 88 De Pace E 91 De Pit E Ganha Mais Defesa Embora Força Ele Não Tenha Muito Então Encerramos Esse Vídeo Mais um Episódio Nosso 8 Barra 4 Nem Tô Colocando Dos Jogos Da WL Futuramente Eu vou Colocar Eu Acho Talvez Eu coloque Uma Transição Só Desse 8 Barra 4 No Vídeo Nosso Time Ficou Assim O Marquinhos Tô Testando Ele Ainda Não Posso Dar Feedback Porque São Poucas Partidas Mas Mas A A Princípio Para Volante Ele Vai Ajudar A Marca Beleza Meus Caros Valeu Você Que Assistiu Esse Vídeo Até O Fim Não Esquece De Deixar Deixar Se Se Inscrever No Nosso Canal Que Lebra São E Para Vocês E É Nós Rapaziada Bom Descanso A Todos Nosso